E aí manos, eu comecei a gravar mais tarde. Vambora time, vamos ganhar essa porra logo, vai. Tá bem na, tá bem na do esquerdinha aí, tá deitadinha, tá quebrando pro servidor. Peraí, deixa eu mandar aquela flecha aí no santo. Cuidado sem passar. Uma bala só. É? Caralho, peraí, tá foda. Tá foda, tá foda, peraí que tá foda. Matei um ali na escadinha, vambora. Tô marcando, tô marcando. Tem um na escada de... A escada que desce. Ah! O Zimoku tá comendo aqui. Joga uma granadinha aí. Entrei, troquei de lado aqui já. Alguém tá com o drone perto aqui? Não, eu tinha um, mas... Pera, sem drone, ninguém tem drone. Ah, sujo. Eu levei um balaço na escada feio. O cara tá no andar de cima, queridos. O cara tá no andar de cima, olha só. Nossa, eu tava deitando ali todo cobrinha, tomei no meu cu. É bem pra me fuder mesmo, eu tô merecendo me fuder hoje. Não sei o que eu fiz de errado na vida. Ô Imperial Hulk, em cima aí de onde você tá mirando, querido. Deixa eu ver se é brasileiro essa porra. Ah, e gringo. Imperial Hulk. Você mandou pra todos. Não sei falar, não sei que lindo, filha da puta. Então, você mandou pra todos. Ah, puta, como eu sou burro, esqueci. Puta, que pariu. Como é difícil eu não... Ah, burro. É um agente das forças aliadas. Puta, como é que fala? Não é U. É U, Y. É U, sim, mano. Puta, que pariu. Ah! Os nossos aliados foram eliminados. Funcionou de uma porra. Ó, 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 ó. Não, tudo bem. Já deu pra entender o nível de cara que estamos jogando do outro lado, entendeu? É cara que faz buraquinho e fica mirando na casual. Beleza. Ah, os caras jogam bem, mano. Esse Lucas aí joga bem. Não, é, beleza. Quero ver jogar bem agora, filha da puta. Só não sei o que eu vou jogar. Vou jogar de dó, que é homenagem ao Driss, que não está... Vou de Castle, porque tá no meta. Castle? Ah, boa. Castle vai ajudar pra caralho. Vai. Melhor personagem. Só que não. Castle tá fora da meta do Rainbow Six Day One, mano. Saiu na alfa. Não, você lembra quando, na real, o pior é que no comecinho, a gente... Pô, ninguém vai de Castle. Porque era mó importante, a gente tá caralho, né? Então o cara quebra muito rápido. Aquele que era trouxa. É, a gente é uma babaca. E se não sabia jogar, eu soube, se eu soube, se eu soube jogar. Mas até aí ninguém sabia. Eu gostava de jogar agora. Outro dia eu teria ido de volta. Se eu soubesse que era aqui, eu teria ido de volta, mano. Ah, você acha que eu sou o quê? Fortunista, né, moleque? Sabe onde mandar essa câmera, né, Ludi? Sem nada. Quebra a janelita aí de cima e joga ela pra você ver... O canto do prédio, tá ligado? Não. Ah, sério que tu ia me dar um choquinho? É muita sacanagem. Você diz essa janela aqui mesmo. Isso, essa mesmo, essa mesmo. Cara, eu acho que eu joguei bem errado, mas tá valendo. Deixa eu conferir, peraí. Eu emocionei demais na hora de jogar Pokémon. Não, não, perfeito, perfeito. A gente tem visão da... Passou o carrinho aqui. A gente tem visão da janela. Tá, tá show, é isso mesmo. Ai, perdi o carrinho. O carrinho passou na escada aqui. Prepara o C4 aí que ela vai cantar, querido. Sempre vai um bobão fazer rapel nessa janela aí que você deixou a câmera. Não sei por qual caminho que você ia dar pra o topo cara ou não, né? Acho que eles estão aí pela escada aqui. Clarabóia, será? Deve ser clarabóia, hein? Fica ligeiro. Boa! Onde eles estão, esse arinho? Na escada tinha um. Espiral? Ou escada da Clarabóia? Não, na Clarabóia. Tem uma câmera marcando aqui a entrada da escada. Tá dronando o banheiro, o escritório, não sei ali. Vai entrar um dono ainda a Twitch na sala aqui. Ih, foi espotado. Ó, eles estão querendo varar da Clarabóia aqui nessa falha aqui da parede, ó. Eu só vou esperar. Não, peraí. Fitei. E aí, meu jogo, meu jogo crashou? Não, tá. Ó. Como é que marca, gente? Como é que marca? Como é que marca? É... Não, não, não. Não, drone só pra marcar no X. Não, não dá pra dar o amarelinho? Z. É Z. Pô, não tá indo, mano. Bom, tá na Clarabóia, nessa direção que eu marquei aí. Também no cu. O drone me viu. Vê se é Blackbird, o Lugiará. Rapidinho, na câmera. Ah... Não, não é Blackbird. Espiral. Espiral, espiral, espiral tem um. Capitão, tá chegando no espiral. Nossa, emocionei pra caralho o material, mas emocionei demais. Emocionei nível... Ó, ele tendo pra janela que não tá quebrada. Ele tendo pra janela que não tá quebrada. Tendo quebrar aquela janela aí. E aí, ó. Ah, mano... Céu, ela tá com um monte de vida, mano. Aonde, onde, onde? Pegou a janela? É. É, aquela janela que você mandou jogar a Pokébola lá. Tem uma câmera marcando lá ainda. Ela tá lá ainda. Vai, Tiff. Se você sair, você pega ela. Olha, eu tô marcando a janela aqui. Eu tô marcando a janela. Dá pra ver a câmera ainda do lado de fora? Dá. Ouço o passo. Ela tá em cima. Ela tá em cima. Ela vai vir de Homem-Aranha? Rapel. Os dois em cima. Os dois em cima. Thermite. Em cima do prédio ali? É, ele tá na escada. Ele vai aparecer na escada agora. Aí, ó. Tomou o Lugier. Pô. Matou o Lugier. Eles tão no rapel? Eles tão no rapel? Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Na janela, você tomou o Lugier. Vai entrar, vai entrar. A Twitch tá com um de vida. Ela tá próximo. Vai pegar o refém. Tá no refém. Tá no refém. Tá no refém. Vem, vem, Patipe. Sobe. Ela vai sair pela janela. Ah, tá saindo pela janela. Tá saindo pela janela. Tá saindo pela janela. Qual janela? Tá saindo pela janela. Ih, caiu que nem um cocôzinho. Oi, moça. Você tá salva. Ou não? Olha isso, olha isso. Olha o cocôzinho caindo. Se liga, se liga. A comida que ele tava, ele ia morrer do mesmo jeito. Eu tava na queda. Ih, isso. Foi um bocão no ar, velho. Foi o que a gente perdeu, né? A vida que ele tava, ele ia morrer. Ah, não? Ganhou? Apareceu aqui que a gente ia deixar o refém escapar. Não, não. Ganhou, filho. É, pra mim apareceu. Vocês deixaram o refém escapar. Agora que eu vou compensar a cagada que eu fiz na última. Se eu corresse lá pra pegar ele, eu não ia ter tempo, não, mano. Ele ia fugir. É, mas do jeito que ele pulou ali, mano... Ele morria? Ele morria, né? Ele tava com um de vida. Foda-se. Muito bobãozão, ele. É necessário encontrar o refém. Ainda tem o bagulho de bugar o respawn ainda? Ficar no mesmo lugar toda hora? Ih, olha lá! Que legal! Que isso? Não é no mesmo lugar. Ah, Pedrinho, mas nossa, tem coisa que não muda, né? Ah, acho que vai ter que reviver o meme, amigo. Vamos ter que reviver o barrega que você nos deu muito. Você pode tirar a pessoa do recruta, mas nem localizar o da pessoa. O frio da puta só pega o personagem do Overwatch porque não tem a porra de um recruta, né, mano? Se tivesse, não ia perder uma chance. Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Pô, 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 pô. Terio jogando Assassin's Creed, olha lá, só nos parkour. Refém localizado. Cuidado, hein, time. Não, mas eu tô recruta de escudo, rapaz. Tá no meta. É, isso pelo menos compensa, mano. Ó, marotado, hein, queridos. É o mesmo ponto que a gente, ou não? É. Colocando carregadores! Que bom, pô. Eles viram que a gente subiu, a gente veio pela garagem. Repôr munição! Nossa! Como é que essa mina não morreu? O Caveira tá com 10 de vida, filho da... Aonde? Na escada da garagem. Nossa, mano, meiei muito os dois, velho. O Pulse e a Valkyrie tá 1 de vida, os dois. Mas eu, eu dei mole, eu esqueci que esse jogo só mata com headshot. A Caveira tá lá no salão dos spawns. Sim, o Imperial Rock vai morrer pra ela. Ah, que mentira, velho. Caralho, o spot de... Nossa, o spot dali normalmente tem uma vantagem absurda, mano. Eu tô só jogando uma granada, eles são idiotas. Nossa, o cara tem que revolver. Ah, olha aí. Aliados neutralizados. Que ódio! Nossa, a segunda que eu morro atacando é que besteira, mano. Olha os caras cercando, maluco. E os três com ele. Ai, que merda. Vai de Valkyrie agora, o Pt. Mas esse é o mandato bemzão, mano. Não, não vai que é mais garantido. Nossa, eu tô bem chateado. Pensando os pontos desse mapa aqui, como que eu posso me preparar pra marotar essa bagaça. Fortifique a sala. Você precisa de um refém seguro. Que maneiro. Nossa. Foi, eu dei um launch tab agora e eu cliquei na tela pra voltar. Me deu flashback da vez que eu dei um headshot no loot fazendo isso. Que bom. Olha, o Pedro só tem traumas com esse jogo, né? Não é à toa que ele não joga galera. Mano, eu não tô tentando tirar do it. Bom, então vamos lá. Câmera, um. Carrinho embaixo dessa mesa aqui. Peguei. Ah, mano, é sério que essa câmera não cheira? Ah, não vai dar tempo de jogar minha câmera. Alguém quer pegar pra mim? Ai, meu Deus. Boludio. Ah! Que medo. Boludiero, salvou muito, velho. É nóis. Salvando a janela sempre. Pra quebrar essa mesa. Olha os gatos entrando a varar a janela aqui, ó. Acho que eles vão tentar vir com a Claraboya de novo pegar alguém ali. Provavelmente. Vai, gada ativa! Pior que eu não deixei nenhuma câmera nem perto da Claraboya. Eu sou um idiota. Nossa, o termite estava ali, mano. Mas ele não me pegou agora só por Deus. Cuidado que acho que tem mais aí ouro de novo, pro Pedro. Obrigado. Boa! Foi o termite, foi o termite, queridos. Boa. Foi. Beleza. Eu tô de secretário aqui, então. Claraboya é completamente inútil pra eles agora. Eles não vieram por ali, eles não viram por dentro. Opa. Vieram sim. Eu tô vendo a câmera de fora aqui. Meu inimigo é um papelão não. Olha, tá o Pedrinho matando, gente. Que beleza, hein? Tem dois já, cara. Não sei o que tá acontecendo. Pensa que você tá jogando com o soldado, Pedrinho. Tem um maluco aqui, aqui embaixo. Será que ele é aí, Sterling? Acho que ele tá aí, Sterling. Não, não. Fez a pé, ó. Não tá lá fora. É, aqui na garagem não tem ninguém. Olha ali, olha ali. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Só barotar, só barotar, só barotar. Nada, ele tava mirando, mano. Ah, ele tá mirando a janelinha aqui, ó, filho da puta. Tá mirando a porta, mano. Não precisa marcar não, precisa marcar não. Já, 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 já vi onde ele tá. Ele tá mirando aqui na portinha de novo, filho da puta. Tá. Ele vai vacilar. Ele vai vacilar, ó, Sirilha. Tá lá, tá apelando, tá acabando. Ele tá lá de novo, mas ele tá mirando. Tá morto, babaca. Bang! Tomou. Eu esperei ele tá no movimento do rapel, tá ligado? Ele ia ficar com a mira torta e ele ia acertar. Uh, mesmo. Olha, que beleza. Desempate defendendo. Muito amor. Desempate defendendo. Perdemos todos os ataques feios e pegamos o desempate defendendo. Pau. Ih, eu fui de pulso na última e não tinha arma customizada. Porra, que beleza. Nem sabia. Mas o pior que eu olhei é o que a gente tem mexido, mano. Acho que foi em alguma dessas vezes que eu tive que jogar o bagulho da 4x5 lá. É, alguma das contas, algumas vezes as contas resetaram, né? Pra mim eu não passo o risco, mas eu vou fazer. Ih, caralho. Vou reforçar lá em cima. Boa. Reforçar aqui dentro. Tô contigo, eu vou só tomar o carro que é na porta aqui. Os pontos que eu preciso cobrir daqui de dentro. Tem que ficar. Ah. Ah. Apóstolos. Precisa ficar uma câmera aqui dentro. Câmera ativada e apostas. 10 segundos restantes. Red, reforçada! E aí... Olha, ninguém pegou o Hulk, hein? Vou pegar agora. Os inimigos estão vendo o refém. Eu não tenho mais reforço não. A pior que eu esqueci de botar ali. Eu botei do outro lado. Eu botei nesse teatro da salinha aqui. Demolinho. Dá uma olhada de onde eles estão vindo. Alguém vai sair? Estão vindo pela frente. Não, pode fechar. Alguém vai sair? Não, não, pode fechar. Pera aí, eu vou sair. Deu. Dispositivo posicionado. Esqueci de cobrir um spot, cara. Pega a tua câmera aqui, pega a tua câmera aqui, a do chão. Estão em cima, estão em cima desse beco vermelho aí, mano. Essa câmera tem que ficar aqui, essa aqui tem que ficar aqui. Caralho. Pegou o estádio? Eu acho que acertei um. Acertou, ouvi um gritinho aqui. Passa atrás aqui da minha câmera aí mesmo, está aí onde você está atijando. Cozinha. Colocando munição! Pedrinho, cuidado com as costas aí, porque eles estouraram tudo. Olha, acabou de destruir a câmera do Patife. Está naquela sala entre a garagem e o nosso corredor. Tipo uma copa, eu não sei dizer o que é aquilo ali. É, a cozinha, a cozinha ali. É, está ali. Estou vendo o laser daqui. Tem um lá em cima também. Tem um lá em cima, naquela escada que vai para a sala vermelha. Foram todas as minhas câmeras. Repondo carregadores! Tem um, tem um lá no final na cozinha e tem um para descer aquela escada lá. A caracol? É o Blackbird. Não, não, a escada do lado. Peguei um aqui. Boa. Ah, me pegou, me pegou, me pegou. Mas eu, está com um pinguinho de vida. Eu estou marcando a porta principal aqui. Deu para eu far errado, otário. Está na escada caracol ali. Restam 15 segundos. Ah, que azar da porra, mano. Olha, vai pelo fundo aí, o cara. Ah, eu joguei a C4 no pé dele, velho. No pé. Puta, que azar. Já levou. Estava descendo do fundo aí. O cara pisou na minha C4. Eu não creio nisso. Oh, meu Deus. Ah, mas deu para ganhar. Está bom, tipo. Foi excelente, mano. Caralho, olha o Pedrinho matando quatro aí. Rapaz, fiquei na frente do estéreo, né? Porque aqui é assim. Eu não preciso nem jogar essa para o jogo, porque você é melhor que o estéreo. Ah, é porque eu também o pinguei agora. Bom, enfim. Gostou desse like? É nóis um beijinho. Fui.